Adriano Dias, que é um homem da Concausa, está aqui impressionado com o trabalho do Rio Criativo, essa proposta da Secretaria de Cultura do Estado, e inclusive já disposto até, pelo que eu pude sentir, a ter intervenção direta nessa proposta das incubadoras de empreendimentos da economia criativa do Estado do Rio de Janeiro. Meu querido Adriano Dias, bom dia. Bom dia, bom dia, Gabriel, bom dia, os colegas e ouvintes aqui da Rádio Tropical FM. É o seguinte, a gente... A Rádio AM, meu Deus. Perdão, eu perdi, deslize. Mas está na internet. Está na internet. O interessante também, o incubador dessa iniciativa, porque a gente, a Concausa, a experiência que a gente tem nesses quatro anos agora, e que agora a gente faz quatro anos de existência, é que você encontra várias iniciativas maravilhosas, culturais, às vezes, de geração mesmo de trabalho e renda, só que não há uma sistematização. Ou seja, a pessoa é excelente, ele sabe fazer cultura, tem a ideia, tem a capacidade, mas ele não consegue sistematizar para sobreviver daquilo ali. E, ao mesmo tempo, não é uma crítica, muito pelo contrário, nós sobrevivemos digitais, quase tudo que a Concausa tem de recursos é referente a chamamentos públicos, e a gente tem o maior orgulho de ser isso, de ter deputado nisso. Inclusive, nós, o Guaida, também viramos pontão de cultura. A gente não conveniu ainda, mas a gente, assim que for oficializado, a gente vai atuar nos três municípios da Baixada, vai ter um ponto dos três municípios, exatamente para contribuir com os outros grupos, para que se organizem, para exatamente isso, não depender para que o seu talento gire a sua... E que, ao mesmo tempo, não é uma crítica, muito pelo contrário, não fique refém aos editais, né? Reféns a pura e simples doação, às vezes, das empresas privadas, né? E que é muito interessante isso, né? Porque, às vezes, o cara quer uma renúncia fiscal, é muito interessante. Ele pega, dá um dinheiro para uma... Falando só de atividade cultural, ele dá uma graninha para... Produção de uma peça. Para a produção de um evento grande. Aí, o dinheiro que iria para uma ação de política pública do imposto, vai para uma peça, e ele ganha no marketing. É uma grande malandragem, também, das grandes empresas que têm recursos, né? E que pegam parte do seu lucro político para fazer isso. Adriano, você está sendo altamente polido, delicado, educado, mas eu tenho certeza absoluta que o Leopoldo Girão não está interpretando como uma crítica. Até porque essa é a proposta do Leopoldo Girão. É dar outra oportunidade, né? Outra dimensão. Outro viés, com certeza. É pensar maior. É que esse produtor cultural, esse empreendedor criativo, ele possa se estruturar e sobreviver da sua arte, efetivamente. Outro viés, com certeza.